Irmão, grande parceiro Ele tá agradecendo As palavras que você falou aí dele Mais cedo aí, tá bom? É isso aí Ei gente, eu vou falar um negócio pra você Mandar um grande abraço pra esse grande irmão Grande amigo, Daniel Siriema Ele que fez uma gestão brilhante E que tá sempre aí militando Em prol da nossa raça Um cara de um coração enorme E aí ó, ó o que chegou pra cá Xepa Café Xepa Café, essa égua aí Pra quem não sabe um pouquinho da história dela A história dela reflete muito O sentimento que tem dentro do cavalo Eu acho que é muito Gratificante a gente contar essa história Porque quando Fazenda La Glória Aras Cachoeira e Aras L2 Tava começando seu trabalho O Leozinho Quis dar de presente Pro Leoneto uma égua E ele num leilão JB Comprou uma égua Chamada Ursa Café A Ursa Café Ela chegou aqui na fazenda É... Foi... Foi ferrar Foi ferrar E teve um... Um cravo encostou E na época Ninguém pensou de fazer Ninguém pensa mesmo na hora de fazer isso Acabou que o tétano Levou a égua Isso foi com questão de dois meses Sei lá quanto tempo foi E o Tonhão Que tinha vendido É... A Ursa O Leozinho Devia ter pago ali Acho que umas duas parcelas Só sei lá Três parcelas Nem lembro quantas parcelas Era naquela época Não é Leozinho Que era outra época É... O Leozinho também O Tonhão não teve culpa nenhuma Não mencionou nada Um dia encontrou o Tonhão O Tonhão ficou sabendo da história Aí o Tonhão falou assim Ó... Próximo nascimento Eu tive ela em casa Eu vou separar uma pota pra vocês E a pota que foi separada Foi essa aí Xepa Café Foi presenteada ao Laioneto E a Xepa Deu ao Laioneto O primeiro título nacional Que ele tem Como criador Foi... Veio através da Xepa Café Não... Através da juventude Como criador, né? Mas como animal seu Foi a Xepa Que deu o primeiro título nacional E... O que é legal Dessa história toda, gente É que se tem uma égua Hoje Aliás A gente fala muito da reitora Aqui dentro da fazenda Lógico Não tem como não falar da reitora Mas respeitando a idade, né, Laionzinho A Xepa é a mais velha E a história que essa égua tem De produtividade De animais de qualidade De inúmeros títulos que ela conseguiu E... Ver essa égua aqui Eu já não sei quantos anos a Xepa deve ter